Música Estamos de volta com Teresa Cristina Mota conversando sobre moda e agora um pouquinho das polêmicas que envolvem esse mundo, né? Bom, a questão da pele dos animais, acho que foi nos anos 80, 90 que estourou essa questão com os movimentos de defesa, né? Mas você já falou uma vez que não é tão importante no Brasil essa questão, né? Bom, a gente não tem um inverno pesado, né? Para usar muita pele, claro que no sul, mas a pele ela é um elemento, quer dizer, um casaco inteiro de pele longa, isso é uma coisa para quem tem autismo, fazer aquisitinho. É um índice, até de ostentação, né? Brilhantes e peles, né? E eu acho que a moda já foi resolvendo isso, você pode usar uma pele fake, como adorno, como gola, uma e-sharp, usa-se também pele de coelho, porque já... Mas voltou essa questão recentemente, enfim, de voltar a usar, né? E tem os outros materiais também, né? Que vêm de ave até... Agora hoje, acho que a principal questão é a questão do trabalho de escravo, né? Bom, com a questão do fast fashion, né? Que veio se intensificando a partir dos anos 90, até mesmo as grandes marcas passaram a fabricar na China. Por isso que a China cresceu tanto, porque a China pode fabricar desde o produto muito sofisticado ao produto mais popular. Foi assim que eles deram esse upgrade na economia deles, né? Possibilitaram criar até um mercado interno e tudo isso. O que é exatamente o fast fashion? Bom, o fast fashion é um sistema de produção rápida, de modelos e roupas, de moda e de distribuição rápida também. Aquilo que foi lançado... Bom, porque existe uma cadeia de consumo na moda, que é as grandes marcas lançam. Aquilo é copiado imediatamente por marcas médias, entendeu? E o que seria? O modelo de fast fashion, ele funciona muito bem nessas grandes cadeias. DTM, Zara, pode-se citar marcas, né? No Brasil, C&A, Rechuelo... Só que o que aconteceu? A rapidez que a revolução digital possibilitou, já nos anos 2000, internet, blogosfera, redes sociais, acelerou, quer dizer, contribuiu. Eu acho que o fast fashion não existiria na velocidade que ele existe hoje sem a revolução digital, que é processada a partir do início dos anos 2000, que a gente já encontra no início dos anos 2000, milhares de websites na rede. Surgem as blogueiras de moda. É, o e-commerce e tudo isso. De 2010 para cá, então, nem se fala que esse movimento se intensificou. Então, o que acontece? Com essa produção nos países asiáticos, há uma suspeita de que existam modos de produção nada aceitáveis do ponto de vista ocidental, onde a gente tem direitos trabalhistas, horário de trabalho. No Oriente, a coisa não é bem por aí. Eles não tiveram o Getúlio Vargas para fazer uma CLT lá ainda, eu acredito. É, não é. Eu acho que é bem por aí. Eu não posso fazer uma análise detalhada disso. Porque é... Nem acho que isso seja tão generalizado. Não é confortável, não é bonito, não é ético. Você, sei lá, você vestiu uma roupa que você sabe que por trás daquela roupa você tem trabalho escravo, até de criança e tudo mais. Mas isso não é só na moda, né? No mundo da arte sempre teve, enfim, não é só a moda, né? Não, porque fabrica-se de tudo na China. Não é só a roupa, né? Produto eletrônico, eu sei lá. Trabalho escravo, todos os produtos, né? Agora deixa eu falar um pouquinho de você. Não é só na China, no Vietnã, no Camboja, enfim. Deixa eu falar um pouquinho de você atualmente. Você, digamos, lançou... Não sei se o termo é lançar, porque você fez o texto deste livro, né? Assim, esse livro é um livro... É a parte de conteúdo de moda. Doia Freire, que é historiadora, fez a primeira parte. E a edição é da Conceito Editorial, que é Zé Eduardo Gonçalves e Silva Rubião. E o cliente, esse livro foi encomendado pelo Cíndio Calçado, Cíndio Bolso Fieng. Eu achei muito interessante. Lógico, eu gostei muito do texto. Eu gostei muito do texto. Ele é um livro que é uma pena... Ele não é vendido, né? Não. Não, é uma pena, porque ele tem um panorama do calçado, né? Como você falou da indústria do calçado mineiro. Ah, e o projeto gráfico é da 1360. Ângelo Dourado. Mas você tem aqui, não só a indústria do calçado, como a pesquisa que você fez, você também contextualizou. Igual a gente está fazendo aqui das décadas. Sim. Você também foi por década e foi mostrando, né? Todos os grandes... Eu não sei se a gente fala grandes estilistas também. De mineiros, né? Que se sobressairam na indústria do couro, que também não era uma tradição tão forte em Minas, né? O calçado da Vinha do Sul, né? Não, não existia uma tradição aqui. O interessante, aliás, foi isso. Esse movimento de moda em Minas dos anos 80, um Estado sem tradição, como o Rio Grande do Sul tinha, né? Da matéria-prima, do couro, etc. Sem costume, sem uma tradição na área, mesmo de fabricação. Então, destacou-se como um polo de moda em couro, né? Digo, para calçados, bolsas, acessórios. A gente citou o Getúlio Guimarães. É, o Getúlio foi um pioneiro nessa nova postura, né? Na década de 80, você falou da influência japonesa, né? Que está aqui, né? Esse sapato é puro Japão. Só falta ter uma gueixa em cima desse sapato, porque... É, isso é zen. É, havia produtos mais conceituais, assim, né? É, mas esse aqui é interessante, mas não precisa ser muito confortável, não, mas... Ah, mas a mule aqui é, ó. É, é muito, é, realmente. Aí... E realmente, eu acho... A ideia foi contar a história desse mercado. Espero que vocês tenham colocado em biblioteca, alguma coisa, porque realmente, não é isso aqui, faz parte da história, né? Da moda mineira, muito interessante. Porque, como bem definiu Rogério Lima, que é o presidente do Cid Bolsas, a importância desse livro é o legado que ele significa para as novas gerações. Agora, uma outra coisa que você tem feito também, você é editora dessa revista, né? Assim, você produz, né? É, essa revista eu produzi, editei... É, essa é a empresa, né? É, durante os últimos... Desde 2006 até agora, 2015. De maneira geral, ela é do inverno do ano passado, ela tem um editorial bonito, um ensaio de moda fotografado por Weber Padua. Aliás, as publicações mineiras, elas estão com um nível de produção muito sofisticado, acompanhando qualquer produção nacional. Sim, porque tem um mercado já amadurecido aqui, né? Nessa área, do ponto de vista. Você falou que essa manequinha aqui é a... como é que ela chama essa moça? Marina Cansado. Marina Cansado. Seria, digamos, um grande nome, né? Da nossa... É, no mercado mineiro ela é muito bonita, né? Ela é uma grande manequinha mineira. Sim. Não é? Você disse que ela representa uma tendência que ela também faz curso de engenharia, é isso? É, mas modelos que atualmente elas pensam numa carreira posterior, né? Então, muitas delas estão... Estudam, já pensam nessa segunda carreira, continuam trabalhando, mas se preparam. Antigamente as modelos estouravam, elas passaram tudo e às vezes muitas se casavam muito bem, né? Igual as nossas mísseis também e tudo mais, mas assim, pensar em carreira... Sim, claro, mulher bonita para casar bem mesmo. É, lógico. Mas eu digo assim, essa tendência de agora a pessoa ser manequinha e ao mesmo tempo já pensar no futuro numa outra carreira, porque a carreira é relativamente curta, né? Das manequins, não é? Ou não? Não, é, alguma, a gente já tem um time aí de brasileiros que estão sobrevivendo bem, porque estão com mais de 30 anos e continuam faturando muito bem. Porque isso também mudou, porque isso também mudou, né? Agora você já tem também um mercado plus size, não é? Um mercado também para as manequins mais velhas, não é isso? Ou não? É, eu acho até que essa questão de mercado plus size, a tendência é ele ir mudando um pouco. As próprias marcas irem fazendo, como já está acontecendo, os tamanhos maiores, que é a realidade. É sem tanto alarde. Às vezes a mulher nem é gorda, ela é alta e grande. O que acontece, que a gente pode observar até na própria sociedade brasileira, os jovens hoje são mais altos. É como a menina de 1,80m hoje. Não vai vestir um manequim, 36, pequenininho, entendeu? Não tem condição. Então, quer dizer, há uma tendência. É claro que o plus size é considerado mercado para as mulheres mais gordas, vamos ser objetivas e tal. Mas não é só isso também. Não se pode reduzir a isso, né? É, exatamente. Os vários tipos, né? Resolver as questões de modelagem, etc. Porque também... E o que mais você anda fazendo? Eu vi um dia desse você deu uma palestra também sobre justamente a questão do fast fashion, né? É, sobre isso também. É, quer dizer, eu com a minha empresa, eu faço consultorias, dou palestras, faço revista, caderno de tendências. Eventualmente você já deu aula também, né? É, já dei aula também. É, mas assim, o meu foco é muito produto editorial. Texto, né? Ah, não, não só texto, né? Editar inteiro, fazer uma revista inteira, entendeu? Porque daí tem que... Livro, estou com outros projetos de livro, só que verba para livro demora um pouco mais, né? Porque você depende de instituição que tem interesse, o tipo de livro que eu tenho qualificação para fazer. Não estou falando de literatura, né? Agora, eu gosto muito de literatura. Lógico. Evidente, leio muito, mas não tenho essa pretensão. Breves palavras. O que é elegância? O que é ser elegante? É uma postura? Eu acho que passa por aí, né? Passa por aí, claro. Ser elegante, eu acho que tem a ver com postura antes de tudo, né? Educação. Postura e com postura. E com postura, com certeza, exatamente. Agora, esse conceito de elegância, ele já mudou muito. Aquela elegância clássica, né? Que a gente cultuava, mas cultua até hoje. Acho que uma eterna imagem de elegância vai ser sempre uma older rapper, né? Em Breakfast at Tiffany's, né? Enfim. Mas isso mudou muito os parâmetros, né? E a forma como cada um se veste. Como a gente apresentou, né? A moda dialoga com o tempo, né? Exatamente. Não tem outro jeito. Olha, eu queria agradecer muitíssimo, Titita, a sua presença aqui na nossa conversa, no meu programa, né? Desejar muito boa sorte, muita felicidade. Obrigada. Eu que te agradeço. Imagino a oportunidade de estar falando sobre isso. A gente conversando, trocando uma ideia aqui. E nós ficamos por aqui. Convidamos vocês a voltarem a nos assistir na semana que vem. Quem perdeu pode ir no site, pode ir em outras mídias, né? Mas até semana que vem, então. Tchau. 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 Tchau.